Gente, olha só o que essa câmera flagrou. Isso é muito grave, presta atenção. Veja que essa moça está preparando o leite do seu filhinho, mas o que vai acontecer é de partir o coração. Muitos casos assim têm circulado na internet e mesmo assim parece que as pessoas não aprendem. Liquidificador na tomada e ela descalça. Já dá pra ver que isso vai dar errado, gente. E ela ainda coloca uma colher de metal dentro do liquidificador. Meu Deus! Olha o perigo, gente. Gente, veja que tragédia que poderia ter sido evitada facilmente. Minha Nossa Senhora, todo dia é um caso novo. Até o cachorrinho fica nervoso vendo sua dona caindo no chão. Isso é sério demais, gente. Pela cara da moça, a gente percebe que a dor foi grande. Veja que ela bota a mão em cima do coração. Só quem já passou por algo assim sabe como é angustiante. Você ou algum familiar seu já passou por isso? Me diga nos comentários como foi. Esses primeiros minutos são críticos. A moça ainda está desnorteada. Veja que ela tenta pegar seu celular para pedir ajuda. Nesse momento, chega seu outro cão, percebendo que há algo errado com sua dona. Realmente, gente, se isso acontecer com você e você estiver sozinha ou sozinho em casa, caso consiga, o primeiro passo é ligar para a emergência ou para algum parente seu ir lhe ajudar. Veja que o cachorro não sai de perto da sua dona. Ele sabe, gente, que ela está precisando de ajuda. E ainda dizem que os animais são insensíveis. Pode uma coisa dessas? A moça continua trêmula e aflita. Deve ter sido realmente forte. Veja que ela está muito preocupada com sua mão. Ela começa a tentar se levantar aos poucos. Gente, aqui é um alerta para vocês. Por favor, não mexam em eletrodomésticos sem proteção. Até mesmo uma simples sandália poderia ter evitado isso. E digo mais, essa moça, apesar do que passou, teve muita sorte, gente. Vocês acham que todo mundo que passa por isso tem a chance de contar a história depois? Não mesmo. Muitas pessoas partiram dessa vida por conta de situações assim. Compartilhem esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Mande para seus amigos, familiares, esposa, esposo, filho, filha. Quanto mais pessoas se atentarem a isso, menos chances de algo horrível assim acontecer com quem nós amamos. Agora menos abalada, a moça pega novamente seu celular e liga agora para o seu marido para contar o trauma que acabou de passar. É triste, gente. Vamos nos atentar a esses detalhes, pois isso pode sim salvar uma vida. Ajude a compartilhar esse vídeo. Mande para os seus amigos e grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas se atentarem a isso, menos chances de algo assim acontecer.